. 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 O que é que eu quero fazer? Filho, meu perno. Amanhã eu não vou conseguir andar. Com certeza. Por quê? Por quê?